E ele vai mexer, já tá conversando com o Segovinha. Vai apostar, né? Na individualidade. Efetivo. Foi o último lance do Júnior Santos, Jadar. Ele saiu pra entrada do Segovinha. Próxima rodada adiado lá pro dia 22. Só volta a campo contra o América... Acionando pela primeira vez o Segovinha. Pequenininho. Vai pra cima do Piton. Buscou a linha de fundo. Preparou, tem cruzamento. Desarmado na sequência pelo Di Plácido. Segovinha. Acho que tem controlado muito bem. Essa jogada do Di Plácido foi uma jogada que o Botafogo precisa fazer mais. O guarda acelerou o passe. Pegou o tiquinho, movimentar, circular e deixar o Diego Costa mais enfiado na área. O Guilu tava lá pra tirar mais uma. Segovinha. Aí o Paulinho só botou o corpo à frente. Segovinha muito... Entregando no Segovinha. Jogou de letra aí o Segovinha. Diego devolveu o mal. Aí de novo o Diego Costa. Ameaçou uma tabela aqui com o Segovinha. Tchê, tchê. E ninguém aparece. Segovinha. Segovinha. Entre as pernas agora do Zé Gabriel. Vem Diego Costa. Deixou a bola ali pro Segovinha. O Segovinha ergueu pra dentro da área. Aí o toque de cabeça. Tiquinho. Ih, rapaz. Furou! Hoje convocado pelo Diniz pra seleção brasileira. Ambos com 16 gols. Aí o Pérreo. Sai jogando numa bola mais ousada. Deu sorte agora. Ácido. Abertura de novo no Segovinha. Aí vem ele. Trazendo. Pra tentar bater. Limpou. Segovinha. Arrisca. Pra novo cruzamento. Segovinha. Deu um passe. Léo Jardim. Cresce o goleiro. Quinho. Movimento da Concegovinha. Vem pro drible. Piton. Jair. Zé Gabriel. Uma pressão absolutamente diferente. E é o momento de maior prova. Vasco muito forte, né? Vencendo o jogo por 1x0. Mas a questão anímica. 1x0 conseguiu se defender muito bem. E hoje vem se defendendo muito bem. Muito bem postado. Como o PC falou. O Léo Pelé entra ali justamente pra inibir. O Botafogo se quer. E pensa em ser campeão. Precisa se reinventar. Tem vida fácil não pro Segovinha. Porque a queda. O baixo nível de competitividade.